E o FIFA 22 está prestes a sair, e alguns jogadores aí vêm reclamando dos seus overs, de algum atributo, e agora foi a vez do Martin Breitwhite, atacante lá do Barcelona, reclamar um pouquinho em relação a isso. O atacante, Lina Marquez, que vem se recuperando de cirurgia no joelho, não gostou muito do seu over no FIFA 22, e postou o seguinte lá no Twitter, perguntando a EA Sports. Eu tenho uma pergunta pra vocês, EA Sports. As minhas avaliações estão de acordo com a minha condição atual após a operação? Eu corro 80 de muletas? Ou seja, o Dinamarquês reclamou que está muito devagar no FIFA 22, e merecia ter um atributo bem melhor? E aí, você concorda aí que o Martin Breitwhite merecia ter um over melhor, atributos melhores no FIFA 22? Ou está muito bom pelo que ele joga lá no Barcelona? Eu quero saber a sua opinião, beleza? Hoje temos Liga dos Campeões, vários jogos acontecendo, mas o principal que está todo mundo de olho é Paris Saint-Germain contra Manchester City, lá no Parque dos Príncipes. E eu tenho que te lembrar que esse jogo vai passar na TV aberta, lá no canal da SBT, então você não precisa ter programa de assinatura e nem nada pra poder assistir esse confronto, beleza? Eu quero que você deixe o seu palpite pra esse jogo, comenta aí quem que você acha que vai levar melhor, PSG ou então a equipe do City? Temos também aí hoje Libertadores, Atlético Mineiro recebendo Palmeiras, primeiro jogo da semifinal foi 0x0, então quem ganhar tá classificado pra final. Quem que você acha que vai ser o primeiro finalista da Liberta? Comenta aí galera! O vídeo de hoje tá muito bom, e eu tenho que te avisar que ele é patrocinado pelo aplicativo OneFootball. Logo quando você baixa o aplicativo, você escolhe seu time do coração, você acompanha também as notícias em tempo real, sempre do seu time, fora transferências, vídeos e muito mais, tá? Você consegue acompanhar tudo o que tá acontecendo, escolhe os campeonatos aí que você quer acompanhar de perto, e vale a pena te lembrar que você também consegue assistir no aplicativo a Bundesliga totalmente de forma gratuita, é só você ir na aba jogos e assistir o jogo que você quiser do campeonato alemão. Baixe o aplicativo OneFootball, que é o melhor aplicativo de notícias do mundo, beleza? Faça o download dele pelo primeiro link da descrição, e agora, sem mais enrolações, solta a intro! O Vasco ontem recebeu o Goiás pela 27ª rodada da Série B, e conseguiu a sua segunda vitória consecutiva na competição. Morato e Gabriel Peck marcaram os gols de cabeça, e assim o Cruz Maltino venceu por 2x0, se colocando na briga pelo acesso à elite do Brasileirão, chegando ao sétimo lugar. Já o Goiás chega à sua terceira derrota seguida na competição, mas continua em terceiro lugar, com 45 pontos. O Sport, que chegou no final de semana ao oitavo jogo seguido sem vitória no Campeonato Brasileiro, acumulou mais um problema. Segundo a Rádio Jornal, o goleiro Saulo, o atacante Vander e o volante Nicolas Aguirre, recém-contratados pelo clube, não foram inscritos no Campeonato Brasileiro. Os nomes do trio até chegaram a aparecer no boletim informativo, mas não chegaram a completar as inscrições. E agora que o prazo acabou, eles não vão poder defender o clube até o final do ano. Além dos três, o Sport também não regularizou o lateral direito Jefferson, que não teve seu nome publicado nem no boletim informativo. O Sport marcou hoje uma coletiva para explicar toda essa situação, tá? Inclusive a coletiva pode até ter acontecido na hora que você está vendo esse vídeo. O Sport passa por um péssimo momento, é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, vem de oito jogos seguidos sem conseguir uma vitória e quase dois meses sem marcar um golzinho. Realmente, o negócio está feio lá para o time de Recife. O Santos lançou ontem seu novo uniforme número 3, que contém detalhes minimalistas e homenagem aos torcedores do clube. A camisa traz um reconhecimento e homenagem a todos os torcedores. Isso porque o escudo tem pixelização construída pelo formato de diamantes, desenvolvida com a premissa de que cada diamante representa um torcedor santista. Foi o que falou o próprio clube. O uniforme é predominantemente azul marinho, e traz diferentes tons da cor em diamantes que acabam formando raios. O presidente Andrés Rueda já confirmou que a estreia da nova camisa será no próximo domingo, dia 3 de outubro, contra o Fluminense, lá na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. O coordenador da CBF, Juninho Paulista, em entrevista ontem, admitiu que sim, tem a confiança, que dessa vez os times da Inglaterra irão liberar os jogadores para defenderem o Brasil contra a Venezuela, a Colômbia e o Uruguai, agora em outubro, na data FIFA. Ele lembrou também que já existe um pré-entendimento entre os clubes e a Liga Inglesa, e agora somente aguarda a liberação com o selo da FIFA, que deve acontecer até amanhã. Essa questão se iniciou em conversa com a data FIFA passada, quando a CBF liberou jogadores em seus jogos locais e pela Liga dos Campeões. Foi uma demonstração de boa-fé, exatamente visando a data FIFA de outubro para que não tenhamos problemas e eles possam ser liberados. A conversa foi muito produtiva e está muito adiantada. Acredito que mais um ou dois dias podemos ter essa confirmação da Liga Inglesa e dos clubes, mas estamos bem confiantes e por isso convocamos esses atletas. A nossa certeza é que dessa vez a seleção estará completa. Foi o que falou o Juninho na entrevista. Ah, agora que eu já falei do Brasil, eu vou te perguntar, hein? Tu deixou o like? Se não deixou o like, tá esperando o quê, meu irmão? Martelo botando o joinha que ajuda pra caramba. Se inscreve no canal e também ativa o sininho. E agora, bora daquele nosso rolezinho pela Europa. Ontem na Premier League, o Brighton perdeu a chance de liderar o campeonato isolado ao ficar somente no empate em 1x1 contra o Crystal Palace. Pelo campeonato espanhol, o Celta de Vigo venceu o Granada por 1x0. E lá na Itália, Veneza e Torino empataram em 1x1. O brasileiro Matheus Nunes, que joga no Sporting, oficializou a sua escolha por defender a seleção portuguesa. Motivo, inclusive, pelo qual ele recusou a se juntar à seleção brasileira na penúltima convocatória de Tite. Em entrevista concedida ontem visando o jogo contra o Borussia Dortmund pela Liga dos Campeões, que acontece hoje, o jogador falou que conversou tanto com Tite e com Fernando Santos antes de escolher qual seleção iria defender. Já tomei uma decisão, falei com ambos os técnicos. Depois de pensar muito com a minha família, cheguei à conclusão que é melhor jogar pela seleção portuguesa. Acho que vou ser bem mais feliz aqui. Tenho muitos hábitos e cultura aqui em Portugal. Quando recebi a chamada para o Brasil, foi muito especial, mas acho que tomei a decisão correta. E agora vamos ver. Foi o que falou o jogador aí na entrevista. Lembrando que o Matheus Nunes estreou como profissional lá em Portugal no clube do Eri Seirense. Depois passou pelo Estoril, até chegar no Sporting, clube que defende até hoje. O Milan, que está num grupo muito difícil na Liga dos Campeões com o Liverpool e Atlético de Madrid, não vai contar mais uma vez com o Zlatan Ibrahimovic para o jogo contra os colchoneiros que acontece hoje, terça-feira. O sueco, nessa temporada, jogou apenas 30 minutos contra Lásio pelo Campeonato Italiano e depois teve lesão confirmada no tendão de Aquiles. Segundo o departamento médico do Milan, a volta de Ibra aos gramados deve acontecer somente a data FIFA agora de outubro, ou seja, no jogo contra o Verona, no dia 16. Em entrevista ao Sports Week, o sueco, que completa 40 anos no próximo domingo, deixou a amarra de lado ao falar o seguinte, abre aspas, Tenho que pensar devagar e achar que não sou o super-homem, preciso escutar o meu corpo, e todo sinal quem manda para mim, afinal, não sou mais um menino. Fecha aspas. Lembrando que o Milan já perdeu o primeiro confronto da Liga dos Campeões contra o Liverpool e ocupa a última colocação do Grupo B com zero pontos. Então hoje precisa de uma vitória para não se complicar na competição. O Milan, apesar de ter perdido para o Liverpool no primeiro jogo da Champions, jogou muito bem, eu tenho que ressaltar isso, tá? Eu quero saber o seu palpite para esse jogo. Milan e Atlético de Madrid, jogo que acontece hoje, qual que você acha que vai ser o placar? Quem que você acha que vai sair vitorioso? Comenta aí. O técnico Maurício Pochettino, na entrevista coletiva de ontem, comentou sobre o caso de Mbappé sendo flagrado pelas câmeras do Canal Plus, reclamando que Neymar não passa bola para ele. E o técnico falou o seguinte, eles são meninos fantásticos, no futebol esse tipo de coisa acontece entre os jogadores, aqui o objetivo permanente é vencer. Fez muito barulho fora do grupo, mas internamente não foi nada. Os dois conversaram, eu também conversei com eles, e você viu que no treino eles estavam rindo. Foi o que falou Pochettino na entrevista. O técnico também confirmou que Messi estará sim na partida contra o City hoje, mas evitou dar detalhes se ele começa no banco de reservas ou entre os titulares, já que falou que só decide os 11 titulares minutos antes da partida. Já o goleiro Gianluigi Donnarumma, que ultimamente reclamou que tem pouca chance no Paris Saint-Germain, vai começar como titular no jogo contra o City, segundo o que confirmou o jornalista Fabrizio Romano. E portanto, o italiano vai realizar o seu sonho de jogar pela primeira vez uma partida de Liga dos Campeões. O jornal francês L'Equipe falou um pouquinho da treta de Mbappé e Neymar, e falou que não tem nada a ver em relação ao Neymar não passar a bola para Mbappé. A treta vem de antes, porque Neymar não entenderia o porquê que Mbappé não está renovando o contrato com o Paris Saint-Germain, e porquê que ele quer ir embora e jogar no Real Madrid. Então, a treta é por conta disso, segundo o que falou o jornal Le Paris Saint. O Neymar, então, não entende porquê Mbappé quer ir embora do PSG e queria que o francês renovasse o contrato. E por isso que está tendo essa tensão entre os dois jogadores, pelo menos segundo esse jornal francês, tá? Eu quero te lembrar para você deixar o palpite aí do jogo entre PSG e City, tá? Não esquece! Bom, galera, essa foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar sobre tudo. Bora bater um papo. Bora ter uma discussão sadia. Tamo junto. Valeu sempre pelo apoio. Até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho